RONAN 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 Em seu lugar ficou a solidão E a parte que restou do meu coração Chora de saudade de chamar de volta Volta amor Volta amor Se você não sei viver Por favor vem embora Volta amor Volta amor Pra curar meu coração Da dor da solidão É ter você de volta Volta amor Volta amor Sem você não sei viver Volta amor Volta amor Volta amor